Eu quero aqui salientar aqui o nosso secretário, né, pra chegar, pra ver a nossa situação aqui. Nós estamos morando aqui nesse bairro, nessa rua Elan Cardoso, da Colina, e estamos sendo prejudicados, entendeu? As muriçoca, né, cobra, entendeu? E quero pedir aqui, isso é hora por nós, nós moradores, entendeu? Pra chegar até o prefeito aí, nós não estamos aqui falando mal de ninguém, mas quero é que vocês olhassem aqui pra nossa situação. Temos criança, entendeu? E aí quando está dormindo, está faltando até as muriçoca pegar a gente do colo e jogar pra fora, entendeu? Porque é muito muriçoca, né? Então, olha por nós aqui, eu sou um cidadão, entendeu? Moro em Potiraguá desde criança, entendeu? Então, aí estamos reclamando aqui sobre essa situação e olha por nós aqui, entendeu? Estamos aqui ali também, lâmpada queimada, entendeu? Também precisamos também do calçamento aqui, dessa rua. Quando chove também, a situação fica precária. Então, olha por nós aqui, prefeito e secretário Zequinha. Muito obrigado. E aí, Juninho? Só ressalvando o que ele falou, a falta de limpeza aqui costuma atrair animais peçonhentos e... Estamos aqui na rua Elano Cardoio, no bairro Alto da Colina. Nós estamos aqui, rapaz, relatando aqui, no caso, sobre esse açude aqui, ó. Onde os moradores daqui estão reclamando que estão passando por essa situação e está vindo muito muriçoca, muita cobra já foi matada aqui nesse local e aqui está invadindo as casas aqui do pessoal. E aqui, nós estamos postando esse vídeo aqui para poder ver se... para chegar até no secretário aí para ver o que pode fazer com esse morador que não pode ficar nessa situação não, entendeu? Nós estamos pedindo ajuda para que o secretário tenha uma providência aí que manda limpar isso aí, rapaz, para ver se... As pessoas não ficam sofrendo dessa maneira, entendeu? E aqui para acabar de completar, aqui também, nessa rua, está faltando energia. As lâmpadas estão queimadas ali, daqui a pouco a gente vai chegar até lá na filmagem. E aqui a gente se encontra com esses moradores aqui que... Vai...